E aí galera, beleza? Aqui tá falando meu Patoff, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Plants vs Zombies para PC. Sim, saiu essa madrugada, né? Se não me engano já tinha saído pra Xbox One, mas como eu tava esperando sair pra PC, cá estamos nós. E eu decidi abrir, fazendo uma coisa que eu gosto muito no Plants vs Zombies, falar com o Dente de Leão. Não, não é isso. Minha nossa, quanta empolgação! Outro dia eu vi uma dispara-ervilha saindo daquela cabine. É minha planta favorita, é tão legal! Acho que eles poderiam se conhecerem uma dispara-ervilha pessoalmente. Então ele precisa começar a dispara-ervilha. Bom, não é isso que vocês viram, eu vim fazer um pack opening. Eu comprei a versão Deluxe pra PC e conseguinte eu ganhei alguns pacotes de carta pra gente já começar aí com bastante coisa legal, tá? E cara, agora o Plants vs Zombies, além do modo multiplayer normal, ele tem esse modo meio que free roam aqui, né? Então tipo assim, tá rolando uma treta lá, como vocês tão poderem ver, ó. Olha, essa flor é boa, hein, queridos? Eu curti ela. Curti ela, tô jogando com girassol até agora. Agora eu curti a flor aqui, show! Vamos andar ali, ó. Uh! Vamos dar uma bomba lá. Ah, não, essa aqui não adianta pra nada. Então tudo bem. Eu tenho esse golpe legal aqui, a flor é legal. Bom, vamos então abrir nosso pack opening da versão Deluxe, né? Então você compra mais caro pra vir umas plantinhas, umas coisinhas. A gente vai na loja de figurinhas aqui, ó. Tem 12 presentes. A gente vai ver os presentes, então olha quantos packs temos pra abrir, jovens! Então vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui com o pacote reforço de capangas. É isso aí. Eu acho que com isso aqui vai vir mais capangas pra eu colocar. Ó, é isso mesmo. Vê o robô esconde a tira, uma ervilhadora, um gelogumento e porém é uma auto-reanimação. Ok. Agora temos um pacote reforço dos capangas. Ou seja, acho que deixaram os capangas mais fortes, né? Legal também, ó. Tem o zumbi de cura. Temos o robô quebra-armadura, canha ervilha, erva daninha e o robô metralhadora, jovens. Vamos pra mais um pack. É o supino do quê? Eu não vi o nome, cacete. Vacilei. Opa, já começamos a ganhar itens aí, ó. Ganhamos o líder da superioridade, que é um chapéu. Ganhamos o rosto da superioridade, que é um acessório. Ganhamos a barba da superioridade, a marca da superioridade, a capa da superioridade e a supérbola múltipla, que é uma habilidade, inclusive, né? A gente escolheu melhor do que lançar uma bola de fogo com as próprias mãos. Lançar várias bolas de fogo com as próprias mãos. Tem o pacote de emoji de zumbis. Então vamos ver o que vem no pacote de emoji de zumbis. A gente pegou aqui, ó, show. Pegamos a E-careta. Pegamos o E-engenheiro, o E-feliz, o E-capitão, o E-óculos, o E-anzinza e o E-herói. A gente vai abrir agora o pacote fenomenal de personagens, jovens. Vamos ver o que vai vir aqui, show. Veio o All Star. Pô, montamos o All Star, caralho. Acabamos de desbloquear o astro do rugby, que é um outro zumbi. E veio mais um pacote fenomenal de personagens. Vamos ver o que mais vai vir aqui também, né, queridos? Veio a carnívora, provavelmente, ó. A carnívora de gelo. Olha aí que beleza. Veio a carnívora Yeti. Então liberamos também a planta carnívora de gelo. Tem o pacote Ataque do Sabugo. Eu gosto dos dois, são muito bons. Tem o Rei dos Vikings, o Rei dos Óculos, o Barba Ruiva, o Rei das Bandas e a Mantegona. Que é uma habilidade pro milho, pelo jeito. Tem o pacote robô Z7 Grass Effect. Muitos pacotes, né, queridos? Abre o zumbinho. Zumbinho 27. Liberamos, ó. Figurinha de personagem. Liberamos o personagem Zumbinho 27. Ok. Vamos agora abrir o pacote emoji de plantas, né? Então as plantas também podem ter caras aí de emoji. Então tem os óculos. Os óculos eletrônicos. O E indiferente. O E olhar. O E vision laranja. O E olhos para cima. O E beijinho. E o E sorriso, jovens. Beleza. Beleza. Tem mais três pacotinhos aqui, sendo que o último é o pacote Gastão, né? Aqui temos o pacote maravilhoso da grandeza. Pelo menos um super raro. Vamos ver. Caraca, veio carta pra cacete, né? Olha, comecei a montar. Ué, essa carnívora aqui é Yeti? Parece, né? Bom, a gente pegou três ervilhadoras. Pegou um chapéu de barra. Pegamos um bicachão. Pegamos gaita de batalha. Pegamos waffles melados, que é a super rara do pack. Que eu deixo ela, aparentemente, é um ataque. Eu peguei um pedaço de um engenheiro e um pedaço de uma planta carnívora. Ok, vamos pro próximo pacote útil e divertido. Ó, a canha-ervilha, o robô-boxeador. Caralho, é maneiro, hein? Berinjela da Vitória, que é pra visual do personagem. Tem o peperoni duplo, que são duas pizzas. Gostei também. E temos o florestal, que é o acessório. Eu não sei que acessório é isso. Acho que é psiquinho. E por último, o pacote Gastão, que é um pacote de 200 mil moedas. Opa, isso aí, feitos 200 mil moedas. Que foi, eu acho, que com o brinde, né? Ok. Aqui agora tem as opções de comprar, né? Então a gente tem desde o pacote Fenomenal, o pacote Miolos Incríveis, tem o Fertilizante Divertido, tem o Maravilhoso da Grandeza, tem o Extraordinário, tem o Útil Divertido e tem o pacote Reforços de Capangas. Esse aqui, esse aqui libera um personagem com certeza. Então vamos já liberar mais um personagem, já que já estamos no grau mesmo. 75 mil rola gastar aqui pra liberar mais um personagem. Pegamos, ó, só cartas super raras, o suficiente pra liberar o soldado camuflado, jovem. Sim, olha aí. Que beleza, esse pacote é bom. Esse aqui veio o quê? Sete itens e possui grande chance de dar uma figurinha de personagem e pelo menos um item consumível super raro. Cara, esse aqui é o dobro, porque é garantido, né? Mas a gente já gastou aqui, vamos gastar... Eu posso economizar dinheiro, né? Comprar só desse pacote bom aqui. Bom, vamos ver o que a gente já liberou lá na nossa lojinha. Tem que ir lá no... O que é isso aqui? Se junte a nós. Nós queremos você para o exército dos zumbis. Ah, eu só aperto aqui, acho que eu vou lá para o outro lado, né? Para o lado dos zumbis. Ok. Não é muita intenção ainda, não. Eu queria ir ali na minha... Na cabine de troca. Deixa eu ver se eu tenho cartinha. Importa se os personagens do PVZ receba as novidades. Ah, eu não jogava no PC. Puta, cara, quem dera? Eu jogava no Xbox One, hein, mano? Isso aqui ia ser bom pra caramba ter aquilo ali. Bom, vamos lá, então. Vou selecionar meu personagem. Eu lembro que eu liberei, por exemplo, um milho, né? Como é que eu mexo no milho? Personalização do Coronel Milho. A gente tem aí chapéu, né? Então eu posso colocar a Brindial da Vitória. Não, não posso. Cadê? Chapéu. Ah, tá. A Brindial da Vitória, legal. O Rei dos Vikings é muito bom, mano. O acessório. A gente tem os óculos eletrônicos. O Rei dos Óculos, né? E como é que está sem? O óculos fica irado, hein, mano? Beleza. O Orgânico. A gente pode mandar o Barbaruiva. Olha aí, a tatuagem. A gente pode ainda mandar o Rei aqui, ó. A tatuagem do Rei. O nosso milho Viking, maluco. Se liga. Que foda. Habilidades. A gente tem a habilidade 1, que pode ser o Bombardeio Amanteigado ou a Mantegona. Eu vou colocar a Mantegona, que é o que a gente ganhou. Mas eu ainda não tenho... Nem testei o milho, na real, né? Eu preciso depois ver como é que funciona. Não tem melhorias ainda. Ok, então esse é um dos exemplos. A Disparervilha, que o bichinho ali queria conversar naquela hora. Ai, ai. Acabei só pegando, eu não personalizei. Cadê? É comigo que você queria conversar, né, querido? Vamos ver o que vai acontecer. Disparervilha, eu nem acredito! Sou seu maior fã! Que emoção! Que emoção! Ah, não consigo me segurar! Ele explodiu de tanta emoção, gente. Que coisa bonitinha, né? Então vamos lá. Eu posso personalizar Disparervilha também aqui? Posso? Show! Deixa eu ver, ó. Ela não tem nada. Ela só tem os olhos pra cima. Ah, ela tem a Peperoni duplo, né? Olha só como tá a minha Disparervilha com os olhinhos e com a pizza. E mais nada. Então beleza, a gente já personalizou ela aqui. Ah, olha! Eu já liberei personagem aqui da planta carnívora, né, queridos? Esses personagens estarão disponíveis para uso ilimitado durante uma semana. Você pode desbloqueá-los usando moedas. Volte sempre para experimentar nós... Ah, entendi. Então toda semana tem algum personagem aí que a gente pode testar gratuitamente por uma semana. A gente pode comprar esse herói. Como é que funciona isso aqui? Eu não entendi. Mas olha aí que legal, velho. A gente libera personagens. Ok, ok. Também curti isso aqui. Essa aqui é minha já, né? A carnívora Yeti eu já tenho. Essa aqui é temporária. Legal, legal. Curti, curti. E aqui tá a nossa planta carnívora Yeti, né? Então é uma graça também. A gente pode mexer na nossa planta carnívora ainda aqui, ó. Personalizar ela. Eu preciso aprender mais sobre... Olha aqui, ó. Ela tem um bom aqui, ó. Olha o olhinho. Ela tem o acessório florestal. Orgânica ela tem o waffle melado na cara. E tatuagem ela não tem. Mas ficou bonita também. Fica tranquila, querida. Temos aí o nosso girassol. Eu gosto dele, gente. Personalização. Aparência. Mas eu... Ah, pra ele eu tenho o sorriso. E mais nada, né? Não, mas é o sorriso triste. Ah, mas ele fica mudando. Ele fica triste e feliz. Ok. Pro nosso cacto. O que temos pro cacto? Acho que eu não tenho nada pro cacto, né? Deixa eu ver a aparência. Só o E não sei o que lá, né? O E indiferente. Ó, isso aqui é uma das coisas que eu tenho só com cacto. Isso aí. Com a rosa. O que a gente tem na rosa? A rosa é legal, hein, mano? Eu curti. Eu preciso testar todos eles. Lembrando que eu também liberei personagens zumbis, né? Cadê? Que mais eu tenho aqui pra laranja? Não, eu gosto da laranja. É um cara de mal. Opa, mas aqui eu curti. Gaita de batalha é show, rapaz. Tatuagem não tem também. Ok. Eu vou, inclusive, sair com a laranja. Sim, eu quero sair da cabine de personalização. Ok. Uh! Nossa, mano. Eu preciso muito testar tudo. Tem muito bicho. Eu acabei de pegar o jogo. Aí eu vi que tinha pack. Aí antes de testar eu falei. Pô, eu quero ver esses packs. Nem quero gravar o pack open aí pra galera. Se eu apertar o E aqui, eu vou pro lado dos zumbis, né? Então vamos lá. Ó, me juntei ao lado dos zumbis. Apareci lá como esse. Ah, esse bichinho aqui foi um dos que eu liberei. Ok. Em teoria, é a mesma base, né? Só que do outro lado. Ok. E aqui no meio eu posso ir lá pra treta, né? Mas o que na verdade eu vou fazer vai servir aqui. E a gente vai ver. Ó, liberei, por exemplo, esse personagenzinho. Cadê o personagem que eu liberei? Ele tá aqui, ó. Liberei o zumbinho Z7. E que mais? Ah, eu liberei o soldado camuflado. O soldador é o temporário dessa semana, né? Daquele esqueminha lá que eu expliquei. E a gente liberou aqui também o Aço do Rugby. Lembrando pra personalizar todos eles, jovens. Mas a gente vai terminando aqui. Se você gostou do vídeo, se você quer mais Plants vs Zumbi, taca esse dedo no joinha. Não esquece de deixar o seu comentário também, porque é assim que eu sei se tá realmente sendo bem legal ou não. Beleza, pessoal? Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E dizer que eu espero vocês numa próxima. Que não vai ser pack opening, vai ser treta. A gente vai pra treta. Vamos pra guerra, manos. É nóis. Um beijo do Patipa, até a próxima. Fui.